Olá pessoal, meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e hoje a gente vai ver o assunto relacionado à gametogênese. Bem, a gametogênese ela pode ser dividida em gametogênese feminina e gametogênese masculina, sendo que a gametogênese feminina ela vai ser chamada de ovogênese, enquanto que a gametogênese masculina vai ser chamada de espermatogênese. Hoje mais especificamente a gente vai ver o processo de espermatogênese. Bom, então a gametogênese, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino, ela pode ser definida como um processo que irá transformar as células germinativas primordiais, essas células também são conhecidas como gonócitos, em células germinativas sexuais e especiais, chamadas também de gametas. Então eu tenho um processo que vai transformar os gonócitos ou células germinativas primordiais em células especiais sexuais, chamadas de gametas. Tanto no sexo feminino quanto no masculino, ou seja, na ovogênese ou na espermatogênese, nós temos algumas etapas que são comuns a esses dois sexos. Bem, da onde surgem essas células germinativas primordiais? Elas vão ter uma origem extraembrionária ou pelo menos uma diferenciação extraembrionária. Então ela vai partir fora do embrião, como o próprio nome já diz, extraembrionária, mais especificamente numa estrutura chamada de saco vitelínico, e a partir então do saco vitelínico, esses gonócitos, eles vão migrar para dentro do corpo do embrião até atingir uma região na qual está sendo formada a gônada, tá? Uma goniformação. Então a gente tem migração desses gonócitos a partir do saco vitelínico, ou seja, numa região extraembrionária, e como nós vamos ver melhor daqui a pouquinho, o que vai acontecer é que essas células vão migrar para uma região do embrião e vão atingir a gônada que vai estar se formando nesse período, tá? Isso acontece durante ainda o período embrionário, tá? Posteriormente, quando esses gonócitos, eles atingem essa gônada em formação, essas células que vieram em um número reduzido lá do saco vitelínico, então a gente vai ter algumas dezenas dessas células migrando, ao chegar na gônada em formação, essas células vão se alocar na gônada e vão começar a aumentar a sua quantidade, através, então, do processo de mitose. Então esse processo, né, essa etapa é conhecida como multiplicação dos gonócitos. entretanto, para a gente ter um gameta, né, então o que que vem a ser um gameta? Um gameta é uma célula genativa sexual, né, e ela é especial por quê? Porque ela é uma célula ploide. Então, em algum momento, durante o processo de gametogênese, essa célula vai ter que sofrer um processo de meiose, na qual a gente vai ter a célula inicial, que é uma célula diploide, certo? 2N, sofrendo meiose, formando um gameta, agora a ploide N, tá? Posteriormente a essa formação desses gametas, a gente vai ter uma maturidade, a ação estrutural e funcional dessas células, para que elas se tornem aptas a fecundar, ou ser fecundadas. Bem, então aqui a gente tem a primeira etapa, né, do processo de gametogênese, que ocorre ainda lá no período embrionário. No esquema que a gente pode visualizar um embrião, aqui é o saco vitelínico, certo? Aqui também nesse esqueminha, e aqui a gente tem uma imagem real de um embrião, aqui a gente tem o corpo do embrião, vendo a região dorsal desse embrião, e ali embaixo, né, um pouquinho do lado, a gente tem o saco vitelínico. O que que vai acontecer, então? Na região da parede do saco vitelínico, né, dessa região aqui, mostrado em vermelho, algumas células da endoderme desse saco vitelínico vão se diferenciar, dando origem, então, aos gonócitos. E através desse pedúnculo, por essa região aqui, esses gonócitos, então, vão migrar pra dentro do corpo do embrião e vão se colocar nessa posição, onde a gente vai ter a gônada se formando, tá? Seria mais ou menos nessa região aqui do corpo do embrião. Se eu olhar pra esse embrião numa outra posição, a gente tem aqui, ó, o embrião, região dorsal do embrião, região ventral. Na região ventral, a gente tem o saco vitelínico e aqui, na parede do saco vitelínico, a gente tem essas células germinativas primordiais, ou gonócitos, se diferenciando, tá? O que que vai acontecer? Próximo a essa região aqui, a gente vai ter um pedúnculo conectando o saco vitelínico ao embrião. Então, esses gonócitos, eles vão atravessar através de um mesentério da região, da futura região intestinal e eles vão adentrar pro corpo do embrião e mais ou menos nessa região aqui, dorsal, a gente vai ter um espessamento desse tecido que a gente vai ver nas aulas futuras, que é um esenquima, tá? E essas células, então, vão se colocar aqui e vão começar a se associar com células do corpo do embrião, ou seja, com células somáticas, tá? Então, a gente tem as células germinativas primordiais se associando a uma gonda que está se formando agora, formada até então apenas por células somáticas. Chegando nessa região, esses gonócitos vão começar a se multiplicar, aumentando, então, seu número através do processo de mitose, ou seja, eu vou ter um gonócito 2N, ele vai originar duas células filhas, 2N também, ou seja, células diploides ainda. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica do embrião, então, eu fizer um corte transversal nessa altura do embrião, mais ou menos representando esse esquema, a gente tem essa imagem real. Aqui estaria o sacro vitelínico, aqui eu tenho a região, a futura região da coluna do embrião, e aqui a região na qual as gônodas irão se formar. Então, esses gonócitos, eles vão caminhar aqui pelo mesentério e se colocar nessa região que encontra-se espessada, que é chamada de crista genital ou crista gonadal. até então, ela é formada por células do corpo do embrião, células somáticas. Novamente, aqui, numa outra imagem, se eu fizer um corte nessa região do sacro vitelínico, o que a gente consegue ver? Então, eu tenho o embrião aqui, o sacro vitelínico, próximo aqui do alantoide, o que a gente consegue ver? Essas células maiores aqui, que são as células germinativas primordiais. Mesma coisa aqui num corte, tá? Tô vendo aqui, o tubo neural, vai ser a região da futura coluna do embrião, região espessada aqui formando a crista genital e as células migrando por entre o mesentério, tá? E se alocando ali na região da gonda. Então, é isso que eu posso ver aqui, ó, ao longo do mesentério dorsal, eu consigo ver essas células que estão mais eletrondensas aqui, né? eu consigo visualizar o caminho que elas fazem até chegar na crista gonadal. Novamente aqui, agora, num corte histológico, transversal novamente, eu tenho aqui, o mesentério dorsal do intestino posterô, tá? Por onde as células germinativas primordiais vão caminhar e vão chegar até essa região que tá mais espessada, certo? Que dará origem, então, a futura gonda. Por enquanto, essa região é chamada de crista gonadal, tá? Então, tudo que eu tenho aqui, por enquanto, são células somáticas do corpo do embrião e agora, chegando, vindo lá da região extremilionária, a gente tem as células germinativas primordiais ou gonócitos. o que vai acontecer após esses gonócitos se adentrarem na crista genital, tá? Eles vão começar a sofrer o processo de mitose por multiplicação, certo? Então, eu tenho aqui a crista genital e aqui após o chegado dessas células germinativas primordiais. O que vai acontecer? a medida que essas células germinativas elas vão chegando e como uma própria consequência da sua multiplicação, a gente vai tendo formação de pequenos cordões nessa gona indiferenciada, tá? Se a gente não souber o sexo genético desse embrião, essa gona ainda não pode ser classificada como um ovário ou um testículo, ela ainda é uma gona indiferenciada formada apenas por células somáticas e células germinativas primordiais. Entretanto, o que se segue posteriormente é que esses cordões eles vão se reposicionar, tá? Então, se ocorrer formação de cordões germinativos somente na região central dessa gona em formação e na região periférica a gente não observar mais células germinativas primordiais, ocorre que a gente vai ter o início de um esboço de uma gona masculina, um testículo, sendo que esses pequenos tubinhos que se formam, ainda não tem uma luz visível, serão os tubulos, os futuros tubulos feminíferos, tá? Uma vez que eles vão se diferenciando, eles então vão formando tubulos cada vez maiores e aí isso vai sendo moldado em tubulos feminíferos que futuramente ocorrerá o processo de espermatogênese, tá? Por outro lado, se nós temos células germinativas apenas na periferia dessa gona em formação e aqueles cordões que estavam lá no meio acabam por degenerar, o que que acontece é que a gente vai ter formação de folículos associados às células germinativas somente na periferia dessa gonda e essa gonda portanto acaba se diferenciando num ovário, tá? Esse assunto a gente vai ver na próxima aula. Então aqui eu tenho uma imagem da gonda masculina ainda num período fetal, certo? Então eu não estou tendo processo de espermatogênese porque a espermatogênese é um processo que vai depender de estímulos hormonais, estímulos de hormônios sexuais que serão produzidos no organismo somente após a puberdade, com a entrada na puberdade. Então até o momento durante toda a infância da criança e no período fetal quando começa a se diferenciar essa gonda o que a gente vai ter? Nós vamos ter pequenos tubos tubinhos que nada mais serão do que os tubos seminíferos futuramente como vocês podem ver a gente ainda não tem uma luz definida ali no meio e esse pequeno tubinho que está se formando a partir daqueles cordões são formados pelo que? Por células somáticas certo? Que vem ali do mesenquima daquele espessamento da mesoderme na região da crista gonadal e essas células bem maiores aqui chamadas de gonócitos ou seja as células germinativas primordiales essas células germinativas primordiais uma vez que a gente tem a formação dos tubos ou seja eu estou falando agora que é uma gonda masculina essas células irão se diferenciar nas espermatogônias ou seja no gonófito que se desenvolve na gonda masculina certo? A espermatogônia ela é correspondente à ovogônia na gonda feminina como a gente irá ver na próxima aula tá? Entre um tubinho e outro o que que a gente tem? A gente tem um tecido aqui de sustentação que vai ser futuramente né? Isso aqui é um tecido conjuntivo futuramente ele vai dar origem ao tecido intersecial dessa gonda masculina aqui só para a gente ver né? Com maiores detalhes nós vamos focar isso na aula que vem mas a gente pode ver a gonda feminina certo? Então eu também tenho as células germinativas primordiais certo? Entre elas eu tenho as células somáticas e aqui num corte histológico curado com o HE a gente vê essas células germinativas e as células somáticas aqui começando a se associar com essa célula germinativa feminina Bem uma vez então que esses gonócitos chegaram na gonda e formação lá na crista gonadal ou crista genital proliferaram em determinado momento do processo de gametogênio seja ele masculino ou feminino essas células que são até então diploides elas vão precisar entrar no processo de meiose originando então para conseguir originar células aploides que vão se transformar nos gametas futuros ou seja no espermatozoide ou no que a gente chama de óvulo sendo que o mais correto é chamar de ovócito a gente vai ver o porquê daqui a pouquinho tá bem então o que que vai acontecer a célula que inicialmente era diploide qual é essa célula que eu tô falando a espermatogônia ou a ovogônia de onde elas vieram de um ronócito certo ou de uma célula germinativa primordial que partiu lá do saco vitelínico numa região extraembrionária tá essa célula célula por estímulos hormonais o que que vai acontecer em determinado momento da gametogênese do indivíduo ela vai entrar em meiose somente relembrando a meiose ela é formada por duas etapas que a gente chama de meiose 1 e meiose 2 a primeira etapa da divisão meiótica ela é chamada de uma etapa reducional por quê? porque a gente vai ter um número de cromossomos né reduzido pela metade ou seja se o indivíduo tem quatro cromossomos como tem nessa célula aqui certo e ele vai entrar em meiose a célula filha ela vai sofrer um processo de redução no seu número cromossômico certo fazendo com que cada célula filha passe a apresentar dois cromossomos tá bom mas não acaba por aí por quê? porque esses cromossomos aqui eles estão com a sua cromates duplicadas certo? então qual é a próxima etapa? a segunda divisão meiótica que é equacional ou seja nesse processo o que vai acontecer? os cromossomos eles vão ser vão ter as suas cromates irmãs separadas né e com isso então agora eu tenho como consequência uma única célula que era diploide originando quatro células que agora são haploides são as células filhas certo? sendo que essas células filhas agora tem metade do número cromossômico da célula mãe certo? e assim então a gente tem agora quatro células haploides tá? bom um evento muito importante que acontece na meiose durante a primeira divisão é o fato de que é possível que alguns pedacinhos da cromátide ou seja pequenas sequências do DNA entre os cromossomos homólogos eles possam ser trocados né existem pequenas trocas de algumas regiões esse processo é conhecido como crossing over isso vai ser muito importante né porque vai aumentar a variabilidade genética dos indivíduos como um todo certo? isso vai aumentando a variabilidade de uma população em geral certo? e aí o que que a gente tem? então cheguei no final da minha primeira divisão meiótica certo? entretanto eu ainda tenho que separar as cromátides irmãs certo? e aí é isso que acontece na segunda etapa da meiose certo? as cromátides irmãs vão ser separadas e com isso a gente tem as células filhas aploides tá? quem vão ser essas células? se eu vou ter inicialmente uma espermatogônia como resultado da célula aploide agora eu vou ter um espermatozoide se eu tinha inicialmente uma ovogônia como resultado final né na meiose eu vou ter o ovócito ou o ovo que a gente vai ver na próxima aula certo? novamente aqui então somente pra gente relembrar o que que acontece meiose 1 e meiose 2 certo? uma única célula então 2N dando origem a 4 células aploides como a gente já comentou uma das coisas um dos eventos muito importantes que acontece na meiose é a ocorrência desse crossing over que vai permitir então um aumento da variabilidade genética tá e além disso é quando ocorre a formação desses gametas né por conta de um conjunto cromossômico ir pra um gameta o outro que era originário do pai ou da mãe ir pra um outro gameta isso acaba aumentando também cada vez mais a variabilidade genética isso então eu vou tendo uma combinação infinita né de sequências de DNA certo? isso aumenta muito a variabilidade genética entre os indivíduos tá? associado então a esse arranjo aleatório dos cromossomos nos gametas a gente tem como consequência que um indivíduo é bastante diferente do outro certo? mesmo quando eles são irmãos né eles têm algumas semelhanças mas é muito difícil dois indivíduos terem exatamente o mesmo arranjo cromossômico a não ser quando eles são gêmeos idênticos certo? bem agora que a gente já sabe mais ou menos como ocorre esse processo de gametogênese né que é semelhante tanto no sexo feminino quanto no masculino a gente vai entrar em questões específicas pra gametogênese masculina agora tá? então como a gente já falou a gametogênese masculina ela é também chamada de espermatogênese tá? relembrando onde que vai ocorrer essa gametogênese né no caso gametogênese masculina ela vai ocorrer na gônada onde vai ocorrer a formação dos gametas quem é a gônada masculina? a gônada masculina é o testículo tá? então relembrando o aparelho reprodutor masculino nós temos que ter em mente que o homem os mamíferos em geral eles têm dois testículos certo? junto a esse testículo a gente vai ter um epidídimo a gente vai ver qual a importância desse epidídimo os ductos deferentes algumas glândulas acessoras e o pênis por onde então todo esse conjunto esses gametas serão transportados certo? então os espermatozoides eles vão ser produzidos no testículo certo? a partir de quem? da espermatogônia pelo processo de espermatogênese posteriormente esses espermatozoides prontos morfologicamente eles vão passar um período no epidídimo e depois eles podem ser ejaculados certo? e através então desse conjunto de ductos e de secreções das glândulas acessórias a gente tem a composição do sêmen certo? e vai ser exteriorizado para o para o meio se a gente olhar com mais detalhes esse testículo aqui certo? então aqui ó eu tenho o órgão aparência externa eu fiz um corte e eu vi a morfologia interna aqui vamos ampliar essa região aqui certo? e ver como seria a anatomia desse órgão certo? então envolvendo o testículo eu tenho uma túnica albugínia certo? que é uma camada de tecido conjuntivo e lá dentro eu tenho vários tubos que são os tubos seminíferos certo? que são todos emaranhados esses tubos eles são extremamente longos e eles estão como se estivessem contorcidos certo? então é como se fosse um novelo de lã se eu pegar esse novelo de lã e tentar alinhar a lã eu vou ver que um novelo que é desse tamanho de repente eu tenho vários e vários metros certo? dessa lã ou no caso aqui de tubo seminífero certo? então é uma extensão muito grande de tubos seminíferos que ficam enovelados ali formando o testículo tá? associado então ao testículo a gente tem aqui uma rede de testes que é a rede testicular por onde vão partir esses espermatozoides esses espermatozoides prontos do testículo eles passam aqui pelos dutos diferentes e vão se colocar no epidídimo e ali eles vão passar alguns dias sofrendo um processo de maturação que a gente vai ver mais pra frente tá? Posteriormente esses espermatozoides que estavam aqui no epidídimo sofrendo essa maturação epididimária por conta de estar no epidídimo eles vão ser levados pro meio externo então através desse ducto aqui que é o ducto deferente tá? Novamente aqui ó a gente tem representação num corte do testículo certo? os tubos seminíferos todos enovelados aqui quando a gente amplia e faz um corte nessa região ó a gente vê vários tubinhos porque eles não são simétricos por conta do plano de corte tá? Então é a mesma coisa se eu pensar num novelo de lã se de repente eu tenho um novelo de lã e eu corto em qualquer direção eu posso pegar regiões que eu tô cortando bem certinho na transversal posso pegar na longitudinal posso pegar de forma obrícola posso pegar tangencial e assim por diante tá? Então por conta do plano de corte a gente acaba vendo vários formatos desses tubos tá? Mas isso é apenas um plano de corte tá? Porque ele é um tubinho longo certo? Bastante extenso O que que tem dentro desse tubo? Nesse tubo a gente vai ter a gente viu ali que forma lá ainda no período fetal o esboço dos tubos seminíferos ou seja o que que eu tinha ali? Eu tinha células somáticas e a célula germinativa primordial que se diferenciou em espermatogônia então essa espermatogônia agora ela vai estar aqui polvoando essa região do tubo tá? Novamente aqui ó a gente tem o testículo epidídimo num plano de corte a gente vê aqui o testículo com os seus septos seus lóbulos certo? Túnica albugínia envolvendo todo o conjunto e se eu ampliar uma região aqui do tubo seminífero né? Fizer um corte pra ver o que que tem nessa luz desse tubinho a gente vê então que ele é formado por uma estrutura chamada de epitério germinativo tá? Esse epitério germinativo ele é composto por quem? Pelas células somáticas que estavam lá certo? A gente já vai ver daqui a pouquinho uma específica que estava ali naquela gona da informação e a célula germinativa qual célula germinativa? A espermatogônia tá? Então a gente tem aqui ó na borda desse tubo a gente tem sempre as espermatogônias tá? Só que a partir da puberdade o indivíduo ele vai começar a produzir hormônios e por os hormônios sexuais e por conta de da atuação desses hormônios o processo de espermatogênese ele vai ter início tá? Iniciando através de quem? Da espermatogônia tá? A espermatogônia ela vai sofrer mitose originando novas espermatogônias ou ela vai entrar no processo de meiose como a gente viu pra quê? Pra originar o gameta masculino haploide certo? Que é quem? É o espermatozoide tá? Só que ao longo do processo de meiose a gente tem outras células que se formam no meio do caminho tá? Então assim que a célula a espermatogônia entrar em meiose a gente vai ter formação de uma célula chamada de espermatócito primário ou espermatócito 1 Finalizando essa primeira etapa da meiose a gente tem formação então de duas células certo? Formando o espermatócito secundário porém ainda falta a segunda etapa da meiose né? Na qual cada célula vai originar mais duas células certo? E essas células agora que vão se formar são chamadas de espermátides certo? Então como resultado eu tenho uma espermatogônia 2N originando quatro células haploides ou seja N chamada de espermátide e a gente vai ver que dentro da espermatogênese após o término da meiose vai ocorrer um outro processo ainda que vai transformar essa espermátide em espermatozoide e aí sim eu tenho a espermatogênese concluída onde tudo isso acontece? Dentro do tubo seminífero tá? Nessa região aqui essa região é chamada de epitélio germinativo lembrando que aqui a gente tem uma luz a luz desse tubo e nesse caso aqui a gente pode visualizar os espermatozoides que foram formados tá? Aqui um corte histológico do tubo seminífero então a gente vê várias regiões desses tubos que foram cortados né? Alguns mais alongados por conta do plano de corte e sempre dentro do tubo a gente consegue ver o epitélio germinativo se eu for para a imagem aqui do lado eu vejo a organização desse epitélio germinativo como eu vou saber qual célula é qual? Os espermatozoides eles sempre vão estar aqui na luz certo? Quando eles forem formados eles vão ocupar o lúmen do tubo seminífero tá? A espermatozoide ela sempre vai ficar junto à parede do tubo então ela fica ali embaixo certo? Próximo à parede do tubo tá? Só que junto também a essa parede eu vou ter algumas células são essas células aqui que tem o nucleolo mais evidente chamadas de células de sertoli que são as células somáticas que estavam lá desde no início lá quando a gonda ainda estava se formando certo? Então essas células ali começam a surgir na gonda indiferenciada e algumas então se diferenciam numa célula pré-sertoli que futuramente vai dar origem à célula de sertoli tá? A gente vai ver daqui a pouquinho quais as funções dessa célula de sertoli bom se eu tenho a espermatogônia nessa região e o espermatozoide aqui na luz o que será que está acontecendo? Está ocorrendo que o processo de diferenciação dessas células germinativas ele ocorre na região da base do tubo para a região da luz ou seja numa direção centrípeta ou seja para o centro do tubo de modo que sempre as espermatogônias elas vão estar juntas na periferia do tubo posteriormente eu vou ter os espermatócitos depois espermátides e por último ocupando o lúmen do tubo seminífero que não está dando para ver mas a gente vai ver em outras imagens a gente vai ter os espermatozoides tá um fato interessante é que se a gente observa no menor aumento né entre um túmulo e outro a gente tem um tecido conjuntivo aqui ó circundante certo esse tecido conjuntivo aqui ó ocupa essas regiões aqui ele é conhecido como interstício ou tecido intersticial ou compartimento intersticial então eu tenho epitélio germinativo e um compartimento intersticial ali certo nesse compartimento intersticial eu vou encontrar então células do tecido conjuntivo e uma célula bastante importante que a gente vai ver daqui a pouco que tem extrema importância no processo de espermatogênese tá aqui novamente ó a representação de um tubo seminífero tá tô vendo o tubo aqui por fora fiz um corte nesse tubo seminífero e eu tô vendo como que esse epitélio germinativo se organiza certo então eu teria as espermatogônios aqui na borda certo junto a parede do tubo entre essas espermatogônios a gente pode ver algumas células um pouco mais triangulares tem um núcleo mais triangular nucleolo evidente que são as células que vão dar uma sustentação aqui para essas células germinativas poderem chegar até o lume tá essas células aqui que dão esse suporte são as células de sertório certo então a espermatogônia aqui ó ela vai sofrer mitose vai formar novas espermatogônias algumas dessas espermatogônias são recrutadas para meiose entra em meiose formam o espermatóceo primário que vai ocupar a região mais central aqui do epitélio germinativo esses espermatóceos secundários primários vão originar os espermatóceos secundários e por sua vez ao finalizar a meiose 2 dá origem às espermatines que são agora as células apóides essas espermatines por sua vez vão sofrer um processo de transformação que vão transformar a célula que até então era arredondada numa célula que tem uma capacidade de se locomover que é o espermatozoide através do processo de espermiogênese e esses espermatozoides agora vão ocupar a região aqui do lúmen do tubo seminífero certo? aqui ó nesse esquema tá representando os flagelos aqui dos espermatozoides e os núcleos juntos associados ali ao epitélio germinativo tá? nessa representação o que que a gente consegue ver também além do compartimento germinativo a gente pode ver o compartimento intersticial certo? então nesse compartimento intersticial eu tenho células intersticiais chamadas algumas de células de Leydig ou células de Leydig uma célula extremamente importante pra manutenção da espermatogênese tá? eu tenho capilares sanguíneos tenho células que vão dar um suporte aqui pro tubo seminífero chamado de células mióides enfim tenho vários componentes do tecido conjuntivo tá? bom então como a gente já falou o tubo seminífero eles são tubos enovelados eles são oucos porque eu tenho uma luz ali dentro tem o fundo cego e eles encontram-se altamente contorcidos tá? qual é a função desse tubo seminífero? é a produção dos gametas masculinos dos espermatozoides tá? então se a gente observar o epitélio do tubo seminífero o que a gente vai encontrar ali? células espermatogênicas em diferentes estágios de diferenciação certo? e as células somáticas que vão dar um suporte ali que são as células de sertólio as células de sertólio a gente vai ver daqui a pouquinho elas também são extremamente importantes para esse processo de espermatogênese tá? separando o tubo seminífero do compartimento intersticial adjacente a gente vai ter uma lâmina basal ou membrana basal bem desenvolvida que é inclusive produzida pela célula de sertólio certo? e do outro lado do lado de fora do tubo seminífero a gente pode encontrar as células mióides vou voltar aqui para vocês verem a gente tem essas células aqui que elas ficam como se estivessem envolvendo o tubo seminífero como um todo lá no espaço intersticial e essas células elas têm uma certa função contrátil por isso que ela é chamada de célula mióide que lembra músculo tá? então o que que essas células vão fazer? no momento que ocorrer a expulsão desses espermatozoides para fora do testículo né? para ele ser encaminhado para o epidídimo essas células mióides elas têm uma ação contrátil então elas vão auxiliar na contração desses tubos seminíferos para que os espermatozoides possam ser expulsos ali da luz do tubo tá? bom qual que seria a definição da espermatogênese? a mesma que a gente viu para gametogênese certo? a gente vai ter produção dos espermatozoides a partir de células especiais que são as espermatogônias tá? as células germinativas primordiais tá? e também a gente vai ter a divisão desse processo assim quatro etapas lembrando que o que a gente viu no começo nada mais é do que as etapas que ocorrem tanto na espermatogênese quanto na ovogênese tá? então a primeira dessas etapas né? como a gente já falou várias vezes é a migração dos gonossos a partir da região extra-granadal extra-granadal chegando esses gonossos chegando na gonda em desenvolvimento né? na crista genital o que que a gente vai ter? multiplicação dessas células aumentando o número dessas células de poides certo? isso ainda no período fetal porém esse processo ele vai ficar é desde o período fetal parado certo? então as espermatogônias elas entraram em mitose aumentou o número das células né? que seriam os godossos que chegaram ali na crista bonadal aumentaram essa quantidade em número certo? então agora eu tenho mais espermatogônias só que aí o processo fica parado tá? fica em repouso por quê? porque a criança vai nascer vai crescer vai passar toda a sua infância e as células vão estar ali vão encontrar somente espermatogônias quando esse indivíduo começar a entrar na puberdade e receber os estímulos hormonais sexuais algumas dessas espermatogônias elas vão ser recrutadas para a meiose outras vão fazer o quê? vão continuar sofrendo mitose pra quê? pra eu sempre ter um estoque um pool ali de células gaméticas que permitam a produção de espermatozoides por toda a vida do homem lembrando que diferente da mulher o homem ele consegue produzir gameta por toda a vida dele certo? essas células iniciais as espermatogônias elas não são no número limitado como a gente vai ver o que ocorre na mulher tá? então algumas dessas espermatogônias elas vão sofrer mitose certo? e algumas vão ficar guardadas ali como célula-tronco enquanto que outras são recrutadas para a meiose ou seja vão originar os espermatóceos primários depois os secundários espermatides e por fim os espermatozoides tá? então a gente vai ter nesse processo multiplicação das espermatogônias por mitose formação das células haploides por meiose e no final da espermatogênese a gente tem a transformação das espermátides nos espermatozoides num processo conhecido como espermiogênese então inicialmente o que a gente tem é multiplicação das espermatogônias eu tenho lá a célula germinativa primordial ela migrou para a crista conadal sofreu mitose certo? para aumentar o número dessas espermatogônias aí o processo fica parado até essa criança atingir a puberdade na puberdade esse processo é retomado algumas células vão continuar algumas espermatogônias continuam como células tronco vamos dizer assim enquanto outras seguem o processo de meiose como que isso acontece? então como que acontece a manutenção para eu poder ter sempre um pool de células consideradas como estencils eu vou ter então ali a espermatogônia vamos supor que essa é a espermatogônia que originou lá do gonócito certo? essa espermatogônia depois sofrer muitas visões mitóticas e a criança cresceu atingiu a puberdade começou o estímulo hormonal o que vai acontecer? vai retomar o processo de espermatogênese essa célula aqui então essa espermatogônia ela vai se dividir em dois tipos tá? ela pode se dividir no tipo A e no tipo B e aí o que vai acontecer? a do tipo A divide novamente no tipo A e no tipo B essa do tipo A divide novamente tipo A e tipo B e assim sucessivamente certo? de modo que essa célula do tipo A acaba ficando como sendo uma stem cell certo? ela não vai entrar diretamente em mitose meiose certo? ela vai ficar sempre sofrendo mitose enquanto que a espermatogônia do tipo B ela vai ser recrutada para sofrer meiose sendo assim ela vai originar o espermatócito primário tá? só que a tipo A dividiu novamente em A e B o que acontece com essa B é recrutada para meiose essa do tipo A dividiu de novo tipo A tipo B o que acontece com a B vai ser recrutada para meiose certo? dessa forma então mais ou menos metade das células originárias das espermatogônia são recrutadas para meiose para formar os gametas masculinos enquanto que a outra metade permanece em mitose mantendo uma reserva ali de células tá? consideradas como células-tronco estencial certo? bom dessa forma então uma vez que o estímulo hormonal comece essa meiose então não vai mais ter fim ela vai ocorrer por toda a vida do indivíduo tá? aqui ó o que a gente tem A espermatogônia 2N diploide ela pode sofrer mitose certo? formando a espermatogônia do tipo A ou a espermatogônia do tipo B a espermatogônia do tipo B ela vai ser recrutada para meiose entre meiose 1 certo? origina o espermatócito primário com o término da meiose 1 a gente tem formação dos espermatócitos secundários que por sua vez seguem pelo processo de meiose 2 e ao término dessa meiose 2 a gente tem formação de 4 células originárias de 1 2N que são as espermatines tá? então a célula haploide final masculina é a espermatine tá? porém essa espermatine ela é uma célula arredondada que não possui poder de locomoção por si só certo? então ela vai ter que adquirir algumas características pelo processo de espermiogênese que vai transformá-la numa célula com uma aerodinâmica melhor pra que ela consiga se locomover tá? onde esse processo tá ocorrendo? no epitério germinativo dentro lá do tubo seminífero tá? então eu tenho aqui ó espermatogônia A espermatogônia B espermatócio primário espermatócio secundário espermatides e os espermatogônicos liberados ali no lúmen desse tubo tá? o que é essa estrutura aqui? isso aqui é uma célula que tá dando suporte é a célula de Sertoli certo? essa região aqui ó né junto ao tubo o que que a gente vai ter? a gente vai ter a membrana basal o lâmina basal certo? então quem tá em contato com essa membrana basal? a célula de Sertoli e a espermatogônia A que ainda não foi totalmente envolvida vamos dizer assim pela célula de Sertoli tá? à medida que essa espermatogônia do tipo A dá origem a espermatogônia do tipo B A do tipo B perde o contato ali direto com a membrana basal certo? bom então novamente ó um esqueminha pra mostrar em que período da vida do indivíduo está acontecendo certo? então lá no período embrionário fetal a gente vai ter multiplicação das espermatogônias e na puberdade por estímulo hormonal essas espermatogônias vão ser recrutadas pro processo de meiose tá? formando os espermatócitos espermátides essas espermátides terminam né o período de divisão meiótica mas elas ainda tem que sofrer o processo de espermiogênese que vai originar de fato o gameta masculino tá? os espermatozoides tá? e aí sim com o processo de espermiogênese a gente vai ter uma célula altamente especializada que poderá se locomover até o aparelho reprodutor feminino e seguir o seu encontro com esse gameta feminino tá? bom como que acontece o processo de espermiogênese né que tá ocorrendo lá no final da espermatogênese tá? então a espermatogênese ela é um processo que inclui a meiose em si e mais a espermiogênese tá? então durante a espermiogênese né quando começa a espermiogênese vai começar lá na espermatide na espermatide que ela ainda tem um aspecto de uma célula arredondada certo? por isso a gente chama essa espermatide de espermatide inicial ou espermatide arredondada tá? posteriormente essa espermatide ela vai fazendo o que? ela vai se alongando então a gente vai chamar de espermatide final ou espermatide alongada tá? ela já tem o formato próximo do espermatozoide então algumas mudanças vão ocorrendo na morfologia dessa célula tá? então a gente tem aqui ó uma célula com um núcleo ali mais ou menos central arredondado um núcleo não tão compactado assim mitocôndrias no citoplasma complexo de golge sem trilos e uma grande quantidade de citoplasma tá? tudo delimitado por uma membrana plasmática tá? ao longo do processo de espermiogênese o que que vai acontecer? essas mitocôndrias elas vão começar a se organizar e se colocar aqui na região abaixo do núcleo né? como se fosse uma região basal aqui ó tá? formando uma bateria de mitocôndrias que vai se colocar nessa região chamada de peça intermediária tá? o que mais que acontece? o complexo de golge o aparelho de golge ele vai começar a produzir vesículas certo? que vão conter enzimas hidrolíticas dentro dessas dessas vesículas essas vesículas vão se fundindo cada vez mais formando uma grande vesícula e essa vesícula gigantesca né? ela vai começar a ser colocada como se fosse moldada sobre o núcleo tá? então ela fica como se fosse um capuz ali em cima do núcleo tá? o que mais que acontece? a partir ó desse par de centríolos né? a gente vai ter a produção de microtúbulos e esses microtúbulos então eles vão dar origem ao flagelo do espermatozoide além disso o que que precisa acontecer? a gente tem que se livrar a espermagem precisa se livrar de toda essa grande quantidade de citoplasma tá? porque qual que é o intuito do espermatozoide? é carregar o material genético até o gameta feminino tá? então ele não vai precisar de uma grande quantidade de citoplasma por isso então ele vai eliminando ao longo do processo de espermiogênese tá? então a gente vai tendo perda de citoplasma certo? e com isso tudo a gente tem um espermatozoide aqui morfologicamente pronto com um núcleo compactado quando comparado a espermagem um acrosoma sobre esse núcleo uma peça intermediária formada por uma bateria de mitocôndras e um longo flagelo formado por uma estrutura de microtúbulos certo? então se a gente comparar essas células ao longo do processo de espermiogênese a gente vê que realmente o espermatozoide sofreu uma grande transformação a partir dessa espermagem certo? a espermagem ela é redondinha no começo ela vai se alongando e vai adquirindo características próprias que acabam por transformar numa célula aerodinâmica com núcleo altamente compactado capaz de locomover certo? que é o espermatozoide bom qual que é a morfologia desse espermatozoide então aqui a gente tem o espermatozoide pronto morfologicamente falando certo? eu tenho a cabeça do espermatozoide uma região de peça intermediária e uma cauda certo? onde eu tenho o flagelo então na região da cabeça do espermatozoide o que eu vou ter? eu tenho o núcleo altamente compactado e uma vesícula cheia de enzimas proteolíticas que são que é o acrossomo certo? o que eu tenho essas enzimas ali? essas enzimas vão ser importantes a gente vai ver na aula de fecundação para a interação do espermatozoide com o gameta feminino certo? então ele vai precisar do auxílio dessas enzimas para que ocorra o processo de fecundação tá? depois a gente tem aqui uma peça intermediária na região ali do pescoço do espermatozoide tá? nessa peça intermediária aqui eu tenho uma bateria de mitocôndrias e posteriormente eu tenho uma cauda né? relativamente longa formada então por microtúbulos tá? formando aquela estrutura que a gente conhece como o arranjo do axonema certo? eu tenho aqui ó um par de microtúbulos aqui no centro e mais nove periféricos né? então é a estrutura do axonema que a gente conhece como nove mais dois tá? se eu fizer um corte transversal aqui na peça intermediária na região da peça eu vejo lá o axonema certo? e a bateria mitocondrial ao redor tá? e a membrana plasmática aqui ó envolvendo toda essa região né? aqui a mesma coisa ó o axonema e por fim a gente enxerga somente o axonema ali certo? bom durante a formação dos espermatozoides pode ocorrer a formação de alguns espermatozoides defeituosos tá? mas que nem sempre afeta no sucesso reprodutivo então eu preciso ter uma porcentagem muito alta de espermatozoides deficientes né? com algumas má formações pra que a pessoa seja considerada infértil certo? então normalmente uma amostra de sêmen né? de esperma a gente vai ter uma porcentagem uma taxa pequena de alguns espermatozoides com algum defeito morfológico tá? quais são esses defeitos que pode acontecer então aqui a gente tem o espermatozoide normal né? pode acontecer do núcleo não se compactar direito por exemplo e a cabeça ficar maior do que deveria certo? ou a cabeça ficar menor por algum motivo pode parecer formação de cabeça dupla formação de dois flagelos calda bífida certo? acrosoma irregular ou mesmo a região da cabeça diferente do considerado normal para a espécie às vezes a cauda pode ser mais curta e isso vai implicar no que? todas essas alterações morfológicas podem comprometer o sucesso reprodutivo certo? essa célula de repente ela não vai conseguir se locomover direito ela não vai conseguir se associar com gameta feminino e com tudo isso ela acaba sendo incapaz de interagir e fertilizar o gameta feminino tá? então se eu tiver uma quantidade muito grande dessas células numa amostra de esperma ocorre que a pessoa acaba não conseguindo se reproduzir por conta de defeitos morfológicos nos seus espermatozoides tá? Bom voltando então para o epitélio germinativo a gente viu que nesse epitélio certo? que ocorre diferenciação das células numa direção centrípeta em direção à luz a gente vai encontrar espermatogônios espermatóceos primários espermátides e espermatozoides certo? então tem aqui as espermatogônios do tipo A do tipo B espermatóceos primários e secundários espermátides e por fim os espermatozoides tá? só que além dessas células da linhagem germinativa o que que a gente tem? a gente tem a célula de Sertoli que é uma célula somática de origem epiterial certo? bom a célula de Sertoli ela é um elemento chave no processo espermatogênico ou seja ela é extremamente importante para que ocorra a formação dos gametas masculinos tá? então a célula de Sertoli ela tá aqui ó apoiada sobre a membrana basal né do tubo seminífero aqui a gente tem o citoplasma dessa célula e o núcleo aqui ó tá? e essa célula ela vai percorrer toda a região aqui do epitélio germinativo certo? chegando lá até a região do lúmen do tubo tá? por quê? porque ela vai servir como um apoio para essas células gaméticas até que o espermatozoide se desprenda ali do do compartimento germinativo e seja liberado para o lúmen né desse tubo tá? se a gente pudesse retirar as células gaméticas né que estão associadas a Sertoli e visualizar a sua morfologia é isso aqui que a gente consegue visualizar tá? aqui estaria a membrana basal núcleo da célula de Sertoli e o citoplasma indo desde a região basal até a região do lúmen do tubo seminífero tá? obviamente aqui ó um é uma região do epitélio germinativo na qual a gente vai ter as espermatogônias célula de Sertoli tá? ela pode estar junto à base aqui ó na membrana basal nucleolo evidente às vezes a gente vê o núcleo um pouquinho mais pra cima certo? não junto aqui com a membrana basal de qualquer forma o nucleolo sempre vai estar evidente normalmente o núcleo da célula de Sertoli ele é triangular e o citoplasma é difícil de visualizar na microscopia óptica né? mas a gente sabe que ele tá mais ou menos nesse limite aqui indo até a região do lúmen do tubo seminífero certo? então no esquema aqui fica mais fácil de visualizar a gente tem a membrana basal aqui espermatogônia espermatócito espermátide espermatozoide e como se fosse um suporte como se essas células estivessem encaixadas na célula de Sertoli né? a célula de Sertoli ó ela vai dar um suporte pra que essas células da linha germinativa consigam se diferenciar e ir subindo ali pra região apical do tubo seminífero tá? ó núcleo triangular núcleo bem evidente e o citoplasma ele acopla ali essas células germinativas tá? aqui ó fica fácil de visualizar onde estão as células de Sertoli certo? núcleo lembra um triângulo aspecto triangular é núcleo bem evidente aqui eu tenho as espermatogônias os espermatócitos ó começa a ficar por conta de estar entrando na miose a gente começa a ver é o núcleo mais granular tá? por conta da compactação cromossômica certo? e depois a gente vai ter espermatócitos primários secundários espermátides e espermátides aqui se alongados e ali na luz os espermatozoides certo? novamente aqui ó a gente tem compartimento germinativo certo? epitério germinativo espermatogônia apoiada aqui sobre a membrana basal núcleo da célula de Sertoli nucleoluvidente e acetoplamataria aqui ó certo? então ela tá dando essa célula de Sertoli tá dando uma sustentação pra que essas células da linhagem germinativa consigam ir se desenvolvendo até formar o gameta masculino totalmente formado do espermatozoide tá? aqui novamente ó núcleo da célula de Sertoli certo? aqui eu tenho a base do túbulo e essa célula vai embora até a região apical desse túbulo aqui essa imagem é boa pra gente ver também ó o aspecto granular dos núcleos dos espermatozoides tá? bom então como que a gente vai reconhecer essa célula de Sertoli ela é uma célula piramidal tem um núcleo triangular o núcleo é bastante evidente certo? e essas células elas vão envolver parcialmente as células da linhagem espermatogênica certo? funcionando como fosse um apoio ali é um suporte pra pra essas células conseguirem se encaixar e ir migrando até a região do lume conforme elas vão se diferenciando certo? a célula de Sertoli ela está apoiada na membrana basal que separa então o compartimento germinativo do compartimento hipersticial e ela vai até a região apical lá onde as espermátides estão prontas pra serem liberadas então já concluíram a 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 ali no contato com a célula de Sertoli e vai cair ali na luz tá novamente aqui ó o desenho da célula de Sertoli certo citoplado dela vai embora lá pra cima tá e além disso o que que essas células fazem elas vão sustentar como a gente já falou vão proteger e vão nutrir essas células da linhagem espermatogênica por que elas vão proteger e vão nutrir porque elas vão estabelecer uma barreira chamada de barreira hematotesticular tá como ela tá aqui em contato com a membrana basal como que esses nutrientes vão chegar até esse epitélio né nós sabemos que num epitélio a gente não vai ter vaso sanguíneo vaso sanguíneo ele vai tá aqui né no tecido intersticial então os nutrientes e tudo mais que precisam chegar até as células da linhagem nativa elas não conseguem atingir diretamente a célula genativa ela vai ter que necessariamente passar pela célula de Sertoli e aí sim a célula de Sertoli vai levar esses nutrientes ou o que quer que seja para para as células da linhagem germinativa então ela acaba funcionando como se fosse um filtro né com isso também ela vai acabar protegendo por exemplo se tiver a passagem de algum patógeno ali por exemplo certo o que mais que essa célula faz ela fagocita restos estoplasmáticos das espermáticas durante o processo de espermiogênese certo como a espermática vai perder muito citoplasma ali esse citoplasma não pode ser jogado na luz o tempo todo né então alguém tem que fazer essa limpeza e no caso a célula de Sertoli né que vai acabar pegando esses restos citoplasmáticos e vai fagocitar esses restos oriundos do processo de espermiogênese tá além disso a célula de Sertoli ela produz alguns hormônios algumas substâncias por exemplo a inibina que ela vai ser importante no controle hormonal certo da espermatogênese e ela também vai produzir uma proteína extremamente importante chamada de ABP que é uma proteína ligadora de andrógenos tá a gente vai ver mais pra frente como que isso acontece tá então a ABP é conhecida como proteína ligante de andrógenos proteína fixadora de andrógenos é proteína de ligação a andrógenos tá todos esses nomes a gente pode encontrar nos livros bom o que que seria essa barreira hemato-testicular que a gente conversou como que se forma essa barreira então essa barreira ela vai ser formada principalmente por zonas de oclusão entre células de Sertoli que estão umas ao lado das outras adjacentes tá além disso a gente pode encontrar grande quantidade de desmossomos também isso vai impedir que moléculas grandes e o próprio sangue acabe atravessando é a parede do tubo e atinja as células da linha germinativa tá com isso com esse isolamento que a célula de Sertoli faz a gente acaba tendo dois compartimentos um compartimento basal da barreira hemato-pesticular e o compartimento adiluminal tá essa barreira vai proteger inclusive contra reações autoimune que pode acontecer então por exemplo como a espermatogênese ela só se finalizou de fato após a puberdade do indivíduo a gente vai ver que no processo de diferenciação do espermatozoide ele vai adquirir algumas estruturas por exemplo algumas glicoproteínas que vão ser extremamente importantes para o processo de fecundação tá só que essas glicoproteínas ou outras estruturas do espermatozoide elas podem ser reconhecidas como corpos estranhos no organismo uma vez que o organismo não produzia e de repente começou a produzir tá então se de repente uma célula do sistema imune conseguisse passar através da barreira hematotesticular poderia produzir anticorpos contra os espermatozoides e isso destruiria os espermatozoides isso em alguns casos pode acontecer né quando há falhas por exemplo na barreira hematotesticular o indivíduo pode se tornar estéreo por conta de doenças autoimunes né ele acaba produzindo anticorpos contra os próprios espermatozoides tá então essa barreira hematotesticular evita inclusive que ocorra esse tipo de reação autoimune tá então aqui ó novamente a gente tem um esquema da barreira hematotesticular compartimento germinativo aqui as células germinativas célula de sertoli com seu núcleo aqui outra célula de sertoli outra célula de sertoli o que que vai acontecer entre uma célula de sertoli e outra ela vai fazer essas junções celulares certo vedando ali o espaço entre uma célula e outra um deixando que nada passe nessa região tá o que que eu tenho aqui eu tenho um compartimento basal certo que tá destacado em vermelho tá seria a região da membrana basal certo e aqui a gente tem né o que seria é o contato entre as a membrana plasmática de células adjacentes a gente tem o compartimento adiluminal né que tá marcada em azul aqui ou seja o citoplasma da célula sertoli tá aqui ó dessa célula aqui ó o núcleo dela aqui tudo isso aqui é o citoplasma dela certo olha o que que ela faz ó ela envolve cada uma dessas células germinativas né como se ela isolasse ali tá e ela tá conectada aonde na célula germinativa na célula sertoli ao lado dela né através dessas junções celulares então isso faz com que se chegar qualquer corpo estranho aqui patógeno uma célula é do sistema imune ou mesmo sangue o que acontece vai atingir primeiro a célula de sertoli e não diretamente a célula germinativa tá então é ela que vai acabar controlando isso inclusive os nutrientes que vão chegar aqui certo bom uma vez que essas células estão conectadas né as células de sertoli adjacentes estão conectadas entre si elas estão envolvendo parcialmente as células germinativas como que essa célula germinativa ela vai conseguir progredir aqui ao longo do seu desenvolvimento né pra se diferenciar e se transformar no espermatozoide que vai ser jogado lá pra luz ou lúmen do tubo seminífero né então o que que acontece a gente tem aqui ó junções celulares que estavam aqui mais pra baixo junto aqui a essa espermatogônia certo e acontece conforme a espermatogônia progride aqui pelo optéu germinativo ela vai deslocar essa região e essa região vem pra cá certo e surge uma nova região de junção celular aqui e assim por diante tá essa célula aqui vai se transformar no espermatozoide primário secundário e isso vai caminhando pra cima certo e as barreiras vão sendo empurradas cada vez mais pra cima e lá embaixo vão surgindo novas barreiras certo bom com isso com todo esse processo o que que a gente tem a gente tem as espermatogônias né no epitério germinativo num sentido centrípeto ou seja indo em direção à luz as espermatogônias vão se diferenciar no espermatozoide primário depois os espermatozoide secundários e espermátides finaliza a meiose essa espermátide sofre o processo de espermiogênese e se diferencia agora nos espermatozoides tá os espermatozoides são gametas são gametas haploides assim como as espermátides a diferença é o que existem mudanças na morfologia dessas células certo que vão ocorrer através do processo de espermiogênese tá então a espermatogônia ela é uma célula 2N certo e ela vai originar 4 espermatozoides que agora são N células haploides tá bom como que o homem garante que ele tem uma produção contínua de espermatozoides ao longo de toda a vida dele tá se a gente considerar o processo total partindo de uma espermatogônia até essa espermatogônia se transformar num espermatozoide esse processo todo né de meiose de meiose e mais a espermiogênese ela leva em torno de 64 dias tá mas nesses 64 dias o homem ele tem outros espermatozoides prontos então como que o homem nunca fica sem um estoque de espermatozoides tá isso se deve a um processo chamado de onda espermatogênica na qual em diversas regiões do epitério germinativo eu vou ter em cada porção desses tubos seminíferos eu posso ter diferenças na composição do compartimento germinativo como assim então se eu pegar um tubo certo e estender o tubo seminífero né que ele é único apesar dele ser único eu vou ter pequenas regiões em estágios diferentes da espermatogênese ou seja por exemplo essa região verde aqui ela tá igual essa outra verde aqui mas as regiões do lado dela são regiões que tem composições do septelio germinativo diferentes tá então vamos ver o que acontece se eu pegasse uma região dessa daqui ó eu posso ter então regiões que eu tenho espermatogônio espermatócito e espermátide mas não tem espermatozoide porque ainda não formou tá como o processo demora 64 dias tá lá no final mas ainda não formou espermatozoide mas eu posso ir pra uma outra sequência né que eu tenha a espermatogônio espermatozoide primário secundário e eu já tenho espermatozoide alongada mas também não tem espermatozoide ainda tá quase perto de ficar pronto tá por outro lado eu posso ir pra regiões que eu tenho uma grande quantidade de espermatozoides prontos ali uma vez que esses espermatozoides sejam liberados o que vai acontecer esse epitélio vai ficar com a luz ou lúmen vazio em compensação eu tenho uma outra região que já tá quase produzindo espermatozoide e assim por diante outra que vai tá começando e assim por diante com isso eu crio como se fosse uma onda espermatogênica ao longo desses tubos seminíferos tá garantindo que o homem não fique sem um estoque de espermatozoides ao longo de toda a sua vida tá e aí se eu faço cortes histológicos em diversas regiões diferentes do tubo é isso que eu encontro tubos que tem espermatozoide tubos totalmente vazios tubos que tem uma quantidade menor de células certo e uns que tem uma quantidade muito grande de espermatozoides que já estão se alongando aqui e assim por diante tá aqui novamente ó vários estágios diferentes de diversas regiões é do tubo seminífero mostrando que né cada porção desse tubo né vai ser composto por diferentes tipos de células germinativas tá bom então retornando pro tubo o que que a gente tem aqui ó um tubo seminífero outro tubo seminífero aqui um pedacinho do tubo seminífero compartimento germinativo e entre eles eu tenho o compartimento intersticial nesse compartimento intersticial eu tenho como a gente já falou vasos sanguíneos e eu tenho também algumas células que são essas daqui ó que também tem nucleolo bastante evidente chamadas de células de Leibniz tá aqui ó tubo seminífero tô dentro do tubo lúmen do tubo epitélio germinativo sofrendo espermatogênese outro tubo outro tubo outro tubo e entre eles tecido conjuntivo formando o compartimento intersticial ou interstício tá aqui é um bom exemplo também ó pra mostrar que os tubos seminíferos eles são distintos né quando a gente compara a composição desse epitélio germinativo tá isso aqui ó são vários espermatoses secundários que a gente não vê ali certo aqui a gente vê mais espermatodes arredondadas e as alongadas aqui certo no espaço intersticial que a gente vai encontrar vaso sanguíneo eu tenho vaso sanguíneo aqui e aqui do lado ó células arredondadas com um núcleo descompactado e um núcleo bastante evidente certo essas células são as células de Lard as células de Lard então elas são células intersticiais normalmente elas estão próximas a vaso sanguíneo certo elas são fáceis de serem visualizadas por conta da sua morfologia e elas são extremamente importantes porque elas vão produzir um hormônio chamado de testosterona e a testosterona por sua vez ela é extremamente importante para que ocorra o processo de espermatogênese tá a célula de Lard ela sofre a ação de um hormônio que é o hormônio luteinizante conhecido como LH e esse hormônio então que é produzido lá pela hipófise ele vai estimular a célula de Lard e a produzir testosterona por sua vez testosterona mantém o processo de espermatogênese ativo tá nessa representação aqui a gente tem novamente compartimento germinativo e aqui né no tecido intersticial as células de Lard próximas aos vasos sanguíneos tá bom como que ocorre então esse controle endócrino durante a espermatogênese tá então tudo começa lá no hipotálamo certo que vai produzir alguns hormônios que vão agir sobre a hipófise e essa por sua vez vai produzir gonadotrofinos que vão atuar na gônada masculina tá então de forma simplificada o que que a gente tem o hipotálamo produzindo o hormônio regulador de gonadotrofina certo esse hormônio que é o GNRH ele vai agir sobre a hipófise e a hipófise então vai começar a produzir especialmente dois tipos de hormônios gonadotróficos que são LH e FSH LH é o hormônio luteinizante FSH é o hormônio folículo estimulante tá onde esses hormônios vão agir como a gente viu o LH ele vai através da corrente sanguínea até o testículo e vai agir sobre a célula de Leibre a célula de Leibre sendo estimulada ela vai começar a produzir testosterona essa testosterona vai ser responsável por uma série de mudanças né de características secundárias no corpo do indivíduo né especialmente quando ele atinge a puberdade além do que de iniciar o processo de espermatogênese tá por outra via o que acontece a hipófise ela vai produzir também o FSH o FSH via corrente sanguínea chega no testículo vai atuar na célula de Sertoli a célula de Sertoli e que vai fazer ela vai auxiliar o processo de espermatogênese permitindo então é que os espermatozoides sejam produzidos tá como que é controlado todo esse processo quanto mais GNRH eu tiver mais a hipófise vai ser estimulada mais LH e FSH eu vou ter quando eu produzo muito LH eu vou estimular a célula de live e portanto eu tenho mais testosterona certo a testosterona por sua vez ela vai auxiliar também o aumento do próprio FSH mas por outro lado ela vai fazer com que ocorra um feedback negativo em relação à hipófise e ao hipotálamo com isso que acontece muita testosterona vai inibir a produção de LH pela hipófise se eu diminuo né feedback negativo se eu diminuo a produção de LH pela hipófise que acontece eu diminuo a estimulação da célula de live com isso diminui a taxa de testosterona tá diminuindo a taxa de testosterona para de inibir a hipófise e a hipófise começa a produzir novamente o LH em grande quantidade que por sua vez vai estimular a célula de live que por sua vez vai produzir grande quantidade de testosterona certo e aí esse controle hormonal ele é bastante balanceado não tem grandes oscilações como ocorre na mulher tá na outra via aqui o FSH ocorre algo muito semelhante o FSH vai estimular a célula de sertoli a célula de sertoli vai produzir hormônios e algumas proteínas e desenvolver e empenhar as suas funções certo porém também pode acontecer do que quando a célula de sertoli ela é estimulada ela começa a produzir um hormônio chamado inibina chamada inibina essa inibina aqui vai dar também um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise fazendo com que haja uma inibição do FSH com isso cai o nível de FSH diminui a estimulação do célula de sertoli se a célula de sertoli não for simulada o que acontece cai o nível de inibina e com isso acaba o feedback negativo e a hipófise pode voltar a produzir o FSH em grande quantidade e isso acaba se tornando um ciclo que se mantém num patamar mais ou menos estável tá então se a gente resumir quem atua onde a gente tem que os testículos eles vão produzir espermatozoides e testosterona certo dentre outros hormônios o LH ele vai agir sobre a célula de live porque é ela que produz receptores para o LH certo uma vez que a célula de live seja estimulada pelo LH ela vai produzir a testosterona e o FSH vindo lá da hipófise vai agir sobre a célula de sertoli a célula de sertoli dentre outras funções ela vai produzir uma proteína extremamente importante chamada de proteína ligante do andrógeno certo ou proteína ligação ao andrógeno ou proteína fixadora de andrógeno conhecida como ABP tá o que que essa proteína vai fazer essa proteína ABP ela vai se ligar à testosterona no tubo seminífero fazendo com que a testosterona permaneça por mais tempo ali nesse tubo certo se eu tenho testosterona à disposição no tubo seminífero isso vai garantir o processo de espermatogênese tá então se a gente observa tudo isso num esqueminha a gente tem que hipotálamo agindo sobre a hipófise hipófise produzindo LH que vai agir sobre as células de LID células de LID estimuladas vão produzir testosterona essa testosterona vai ser capturada pelo tubo seminífero através do que da célula de Sertoli a célula de Sertoli ela tá sendo estimulada pelo FSH que tá partindo lá da hipófise certo uma vez estimulada a célula de Sertoli vai desempenhar diversas funções dentre elas vai produzir a proteína fixadora de andrógeno que vai se ligar a testosterona fixando essa testosterona no tubo seminífero tá com isso o que acontece eu tenho a o estímulo da espermatogênese tá e como consequência produção dos espermatozoides tá uma vez que é esse controle hormonal está funcionando perfeitamente certo eu tenho a espermatogênese acontecendo de forma continuada tá e com isso né finalizando o processo da espermatogênese incluindo a espermiogênese né por ação então da testosterona que tá sendo produzida pela célula de Leib e essa testosterona aqui tá sendo fixada pela célula de Sertoli a partir da produção de ABP né formando complexo ABP testosterona que vai garantir essa espermatogênese o que que a gente vai ter a gente vai ter formação dos gametas masculinos é de forma que tudo deu certo tá então é esses espermatozoides eles foram produzidos com sucesso e eles estão aptos agora a deixar o testículo entretanto quando a gente olha pra esse espermatozoide né que finalizou e foi finalizado pelo processo de espermatogênese esse espermatozoide ele tá morfologicamente pronto certo ele tá totalmente pronto na sua morfologia só que ele ainda não tem a capacidade de fecundar ele não consegue interagir com o gameta feminino então apesar dele ser um espermatozoide morfologicamente pronto ele ainda não está fisiologicamente finalizado tá como que isso vai acontecer saindo do testículo né acabou a espermatozgênese esse espermatozoide pode deixar o testículo mas ele vai ter que passar agora alguns dias em torno de duas semanas 15 dias no epidídimo sofrendo um processo de maturação epididimária tá e durante essa maturação a gente vai ver melhor na aula de fecundação como isso acontece ele vai adquirir algumas características que permitam que ele se torne apto a fecundar mas ainda assim ele vai ter que passar por um novo processo chamado de capacitação que vai ocorrer de fato para que ele se torne totalmente apto a fecundar e a interagir com o gameta feminino certo entretanto a capacitação ela vai ocorrer somente no aparelho reprodutor feminino a gente vai ver melhor isso na aula de fecundação certo tá então o espermatozoide ele deixa agora o testículo né através então na rede testes do ducto referente ele vai para o epidídimo esse espermatozoide ele ainda não tem condições de se locomover então através das células mióides né elas vão contrair região do tubo e vão fazer com que esses espermatozoides migrem para a região do epidídimo tá junto ali ao testículo certo o epidídimo ele tem uma anatomia muito semelhante ao testículo né ele é formado por tubos também altamente novelados entretanto a maior diferença entre o epidídimo e o testículo é que o seu epitélio né o epitélio do epidídimo ele não é germinativo ou seja não vai ter o processo de espermatogênese ali certo então quando a gente amplia esse tubo do epidídimo o que a gente vê a gente vê um epitélio pseudoestratificado cilíndrico que apresenta microvelocidades montadas aqui para o lume que são os estereocílios certo esses estereocílios né por ele ser um tipo de microvelocidade qual que é a sua função aumentar a superfície de contato tá tanto a superfície de contato com o espermatozoide quanto aumentar a absorção dos líquidos que estão circulantes aqui tá além disso essas células aqui elas vão produzir algumas glicoproteínas certo que vão ser importantes para a maturação dos espermatozoides para que essas glicoproteínas fiquem aderidas ali na região que tem que a gente vai ter os receptores dos espermatozoides na região da cabeça para interagir com o gameta masculino feminino tá durante o processo de fecundação e além disso nesse processo de maturação epidemária os espermatozoides eles ficam adquirindo uma mobilidade do flagelo tá então eles ficam ali em torno de 15 dias como se estivesse começando a fazer os primeiros movimentos de batimento flagelar tá essa motilidade ela vai ser muito mais potencializada futuramente lá no trato reprodutor feminino durante o processo de capacitação tá mas é essencial que os espermatozoides passem pelo epidídimo senão eles não vão adquirir a sua capacidade fecundante tá então a interação aqui desde os espermatozoides com os estereocílios é bastante importante certo e é importante que esses espermatozoides permaneçam no epidídimo então adquirindo uma certa motilidade e adquirindo estruturas que vão se ligar aos seus receptores na região da cabeça tá bom com isso após 15 dias no epidídimo esses espermatozoides agora sim eles estão é aptos pra seguir o seu caminho e encontrar o gameta feminino certo e aí sim eles já estão é fisiologicamente mais próximos de adquirir sua capacidade fecundante do que os espermatozoides que saíram lá do testículo que não tem nenhuma capacidade de fecundar e ainda é uma célula imóvel tá então agora saindo do epidídimo o espermatozoide já é móvel e ele adquiriu algumas glicoproteínas que vão ser importantes pro próximo etapa que vai ser a capacitação do espermatozoide no trato reprodutor feminino tá então na próxima aula a gente vai ver como que ocorre a ovogênese gametogênese feminina e posteriormente né após a gente ver a formação de ambos os gametas aí sim a gente pode entender como ocorre o processo de fecundação tá então era isso pessoal até a próxima aula a próxima aula e a próxima aula O que é isso?